A Igreja da Paróquia São José, no bairro Vila Nova, ficou lotada de fiéis, familiares e amigos do diácono Marcos Paulo Rossi de Moraes. Marcos iniciou sua caminhada no Seminário São José, em Francisco Beltrão, aos 11 anos. Depois seguiu para Curitiba, para o Equador, Florianópolis, quando retornou a Curitiba, onde exerce a função de diretor espiritual, no Seminário dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus. Após toda a caminhada, chegou o momento da ordenação sacerdotal. O bispo ordenante foi Dom Manuel Ferreira dos Santos Júnior, da Diocese de Registro, em São Paulo. E um momento bonito da nossa igreja, onde nós consagramos uma pessoa para estar a serviço do Reino de Deus e da Igreja de Jesus Cristo. Após a humilha do bispo, a sequência do rito de ordenação. Após o sim aos compromissos da igreja, Marcos se prosta para a ladainha de todos os santos. Na sequência, o momento central, a imposição das mãos pelo bispo, gesto seguido por todos os padres. Agora o diácono já é sacerdote. Ele recebe as vestes dos padrinhos e o abraço do padre que o batizou. Logo depois, tem as mãos ungidas e amarradas. Quem tirou as amarras foi a mãe, e logo a primeira a ser abençoada pelo filho sacerdote. Estou muito feliz, muito orgulhosa dele. Esse dia é tão especial para nós. Chegou esse dia desde pequeno, ele sempre pensou em ser padre e chegou. E eu sou muito feliz. Acho que eu sou a mãe mais feliz do mundo hoje. Seguindo o rito, o padre Marcos recebeu o cálice e a patena, instrumentos indispensáveis para a consagração do pão e o vinho. Recebe a oferenda do pão santo para apresentá-la a Deus. Por fim, o abraço do bispo, padres e familiares, que representa a acolhida do sacerdote na igreja. O sentimento é de muita alegria, de muita fé, poder ser o primeiro padre nascido aqui em Francisco Beltrão. Foi uma celebração solene, de muita graça. Eu me sinto muito, muito agraciado por Deus, por me ter dado a graça do segundo grau da ordem, o presbiterado. Padre Marcos foi o primeiro padre nascido e ordenado em Francisco Beltrão. Agora ele retorna a Curitiba para cumprir três missões. Diretor espiritual dos seminaristas, vigário paroquial e promotor vocacional da província de Curitiba. Comunidade pode esperar um padre alegre, um padre feliz, um padre que doe a vida, um padre que forme lideranças, forme o povo de Deus, um padre que sirva a comunidade, mas, sobretudo, ele sendo Jesus Cristo para o povo mais pobre. Eu não resisti, eu quase morri, chorei e sorri por uma redimição.